Mais uma vez Mais uma vez estou aqui, oh Pai Quero Tua graça sobre mim São tantos os Teus planos E tão grandes as barreiras pra mim Impedir, postei o Teu socorro Há momentos que me fazem meditar Nos Teus pensamentos sobre mim Eu sei que vale a pena Trilhar o Teu caminho e quero Prosseguir A tristeza como o mar Tentando afogar meus sonhos Sonhos que nasceram Do Teu coração pra mim, Senhor Mesmo que estou passado na batalha pela fé A Tua sombra é o meu esconderijo, oh Deus E quando penso em desistir O meu Senhor me diz assim Se Tu me amas Então guarda a Tua fé Guarda até o fim Guarda o Tua fé Guarda o Tua fé Guarda a Tua fé Eu sei que vale a pena E quero prosseguir A tristeza é como o mar Tentando afogar meus sonhos Sonhos que nasceram Do teu coração pra mim Senhor Mesmo Quando estou cansado Na batalha pela fé A tua sombra é o meu Esconderijo ao Deus E quando penso em desistir O meu Senhor me diz assim Se tu me amas Então guarda a tua fé Guarda o teu fim Quando estou cansado Na batalha pela fé A tua sombra é o meu Esconderijo ao Deus E quando penso em desistir O meu Senhor me diz assim Se tu me amas Se tu me amas Então guarda a tua fé Guarda até o fim Oh filho meu Guarda a tua fé Guarda a tua fé Guarda a tua fé Guarda até o fim Guarda a tua fé Guarda a tua fé Guarda a tua fé Guarda até o fim Guarda a tua fé Quanta tua fé Quanta tua fé Quanta tua fé Quanta tua fé